Mas enfim, pessoal, hoje é a última aula, o pessoal está falando do dia 17, mas eu tinha falado com o ordenador do curso, dando um pouquinho mais de cada aula que eu estava dando, e aí completar a aula que eu estava dando. Depois do dia 10, eu quero ter loucura na cidade, para vir para cá e para voltar. É melhor a gente encerrar. Então, por tanto, o pessoal acabou a aula. Tchau. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, quem tem que fazer uma avaliação, quem não tem papel de avaliação, estou dando papel de avaliação. Pode preencher na hora. Dá lá para o fundão, só, só. Faz um pouquinho mais lá. Pode jogar por aí, depois eu vou usar. Pessoal, então, o negócio aqui, nessa última aula, é o que eu sempre... Eu dou um grupo aí, primeiro, em uma aula, ficando Guimarães Górdia. Ele fala assim, saudade é ser depois de ser. Correto? Saudade é ser depois de ser. Então, o que significa saudade? A gente se teve um ao outro aqui, a gente se teve um ao outro, e agora vai ficar só no ser. Vai ficar só no existencial, no é. Correto? Então, essa dividida, a nossa saudade, é nesse sentido. A gente se teve um ao outro, enquanto conhecimento, enquanto, né, enquanto, por favor. Coisa global de, 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 analisar e fazer papos assim, apocalípticos, né. Por isso, dar o local só é uma coisa apocalíptica. Não é uma coisa, não é uma chamada matéria normal. Não é uma educativa assim. Então, é uma coisa que, normalmente, eu digo, então, essa saudade que eu vou ter de vocês, essa saudade que vocês vão ter de mim, não é no sentido pessoal. Apesar de existir um profeta, um filósofo judeu chamado Martin Buber, que eu recomendo Martin Buber, ele queria a situação, que, por exemplo, a saudade que existe em nós, existe eu e tu. Se existiu eu e tu, existe o nós. Se não existiu eu e o tu, é eu, 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 entendeu? Então, inclusive, tem uma coisa que eu li, assim, que a diferença entre um espelho, por exemplo, você pega um vidro, você olha para o vidro, você vê o que está na frente do vidro. Agora, se você bota um pouco de prata no vidro, argento, argento também pode ser dinheiro, quem você vê, se você sofreia, você bota um pouquinho de dinheiro no vidro, um pouquinho de argento, né, de prata, só que você não vê mais ninguém. Sobre a si próprio, é um conceito, né, de ego. Então, Martin Buber trabalhou muito, Martin Buber é uma espécie de avô do psicodrama. O psicodrama é o moreno, o chapão moreno, na Argentina, que cria o psicodrama, né, que é uma representação, você vai lá, que é uma representação, pai, filho, mãe, édico, tal, tem um ego auxiliar, uma espécie de auxiliar, ator auxiliar, que ajuda a abordar toda essa trauma, esse trauma, por causa. Então, Martin Buber, o avô do psicodrama, ele fala para a gente que nós, se tiver eu e tu, aqui também, na classe, a gente só dá aula se tiver eu e tu, dá para formar o nosso, aqui, se for falar sozinho, tem muitos professores aí, para os alunos, quando o menino, se eu quiser, esse tema local, isso é difícil de adorcer, se eu mostrar uma cena de televisão, no cinema, você já, não só não vai dormir aqui na casa, mas não vai dormir à noite em casa também. Então, é muito importante, isso é a presença do rabino, eu fiz questão de fazer a presença do rabino, que talvez na nossa esfera, humanos, humanos meio, nós somos humanos, humanistas, como que dá para entender isso tudo? Então, o rabino, que é um rabino inteligente, já me falaram, dos rabinos que tem aí, é o mais inteligente, todos os rabinos, todos os engrenadores, eles falaram, ele vem, fala, tá, Deus, sentiu, e fala, tchau. Esse não, ele enfrentou todas as perguntas, ele que foi lá, trouxe a Bíblia, para a sacação, então ele parte daquele negócio, Caim e Abel, que é um conceito clássico, para falar, mesmo dentro da religião, é um conceito clássico, porque, se o irmão matou o outro, matou um quarto da humanidade, eram quatro pessoas, né, eu acho que a Pauva era a quinta, era a quinta personagem lá, mas ele não falou da Pauva, não sou eu que vou falar, então matou um quarto, e na Segunda Guerra Mundial, quando os nove milhões de judeus da Galpão Oriental morreram quase seis, morreram, morreram dois seres, correto? Então, Caim e Abel morrem um quarto, aqui morreram, mas isso daí, a gente fez aquela pergunta lá, onde estava Deus? Ele fala, onde estava Deus no primeiro tempo? Onde estava Deus no segundo tempo? Onde estava Deus na Inquisição? Você lembra? Então, é Deus que vocês querem botar no banco dos céus, ou é o homem? Aí é que entra o negócio, o dado, o chão, o dado, o livro e o livro de cada um. Tem gente que é mais religiosa, tem gente que é menos na igreja. Eu vi gente que passou por um campo de concentração e falou, não há espéria, não tem mais tempo em nada. Parou de rezar, parou de conversar com Deus e viveu a vida dele. Neto, sobrinho, religioso, religioso, que se esforçou, readquiriu a fé, apesar de ter visto os artigos lá. Então, a gente entra naquele negócio que o Rabino falou da moral, da moral, da má, da pessoa má, da pessoa ruim, moralmente, da pessoa ruim fisicamente e o ruim moralmente. E aí é que entra toda uma perspectiva aí que eu quero ler para vocês, que é o negócio do Hitler, que é a personagem do Hitler. O Hitler não era só o símbolo da maldade. Ele, por ter começado tudo sozinho, ele começou sozinho esse partido, ele é a maldade. Ele é a maldade. Ele conseguiu matar 50 milhões no mundo inteiro. 50 milhões. Um cara sozinho, que veio com o carro da Primeira Guerra Mundial, conseguiu armar um auê tão grande, que morreu 50 milhões de pessoas. Aí você fala, foi, né? Tinha hora que a gente, eu queria falar com o Rabino, que o Rabino queria botar a humanidade para ser julgado e não Deus. E eu com vontade de falar, por que Deus não pode ir para o banco do céu? É uma pergunta que você fazia também, o advogado do diabo, mas ao mesmo tempo, por que Deus não pode? Se Deus se escondeu, se Deus se escondeu, se Deus ficou calado, porque ele criou o homem, é o homem que se tira, alguma coisa é o homem que se tira? É uma coisa também dos religiosos meio que tirar o corpo fora. É o homem ocupado, pronto, tchau, 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 tchau legal, né? Porque, no fundo, no fundo, é muito fácil ser religioso. É muito fácil amar, atorar, gostar da atorada, salmosa, pesada. Que coisa a gente é indídua? Amar o homem, sabe? O homem como centro do misérico, não Deus. É fácil qualquer um falar, ah, eu amo Deus. Eu falo, agora eu quero ver essa vez, eu falo assim, eu amo o homem, eu amo a mulher, eu sou bom para ele, eu só quero fazer coisas boas para ele. Entra no parafuso aí, eu não queria na hora perguntar para o Brasil, eu queria entrar numa discussão teológica aí, está entendendo? Eu ia achar uma situação meio, você aí, David, está escriturando muito, está expulso da comunidade. Não, não é isso, eu estou brincando, eu estou exagerando esse caminho com formação universitária, formação de economia e tal. Eles se deperem dos outros cabinhos, os outros cabinhos estão estudo no religião. Acorda de manhã, religião, a noite, e eles não são religiosos, eles são autodólogos, são autopráticos. Eles têm que cumprir 613 mandamentos, vou falar de novo, 613 mandamentos, lavar a mão, tem que rezar, ir no banheiro, tem que rezar, fazer amor, tem que fazer, beijar, ao mesmo usar, quando a gente vem em casa, cada filho são 613 mandamentos, 613. 613. 613. Nada, tudo é dedicado a cumprir os 613 mandamentos. Então, portanto, são autodóficos, aqueles que seguem a autodóficia, tal, não sei o que é. É muito difícil fazer isso aí, mas eles têm que formar uma comunidade, cada vez mais a comunidade é maior. Israel, por exemplo, eles começaram com grupos pequenos de Jerusalém, hoje eles dominam Jerusalém. Aonde você vai de Jerusalém, só tem bagulho, pesando, muda as nominações, mas depois eu vou entrar. E eu também expliquei para vocês, pessoal, o impacto do holocausto na criação do Estado de Israel, isso é muito importante. O que aconteceu agora, semana passada, Gaza, que estão acompanhando, ataques estaduais em Gaza, revitando os foguetes que caem no sul de Israel, que mexem em um milhão e meio de pessoas, de crianças, que não pode ser o cotidiano. Então Israel vai lá e devolve a história bomba e a coisa é proporcional, bastante proporcional. Do lado do Florentino morrem 500, 600, lá do Florentino morrem 2, 3, 4, 5, 10, entendeu? Isso é uma coisa assim. E aí eu expliquei para vocês no começo de uma aula que eu dei sobre o holocausto, e como o holocausto bateu para a direita e esgadente, e como o holocausto bateu para a esquerda e esgadente. Isso é muito importante para a gente sacar a situação que está acontecendo hoje. A situação que está acontecendo hoje, pessoal, é um reflexo disso tudo, pessoal. Porque a esquerda tem uma visão do holocausto, de humanismo, correto? A direita já não, a direita é só se precisar um holocausto nunca mais. E se nunca mais, cada resposta que o canal dá é para valer. É para valer, é aquele fantasma do holocausto acompanhando, hein, Cristiano? E quem está no comando pensa assim, Israel Neto, infelizmente. Quem está no comando? Israel, do governo israelense. Quem está no comando do governo israel tem essa coisa do holocausto. Tem. E nunca mais. Ele já falou, Benjamin Netanyahu falou assim, já falou num desses discursos, sabe? Que o Irã está querendo fazer com que a gente passe por um segundo holocausto. Na verdade, não sei se está tão curado assim, porque o Irã falou assim, nós temos broncas dos judeus em Israel, porque eles estão morando num lugar que não é deles. Mas os judeus no mundo inteiro não, tudo bem. Você sabe aquele negócio, né? Mais ou menos, você vai ouvir porque... É, porque os judeus dizem que era um creste, mas os judeus podem dizer que é o creste. Foi assim, falou, falou, falou. Tem a piada do leão e do cordeiro na Bíblia, né? O diálogo que fala assim, que um dia o leão, o cordeiro vai dormir com o leão. Uma boa, assim. Mas a primeira noite ele não vai pegar os olhos. Não é? Chega, eu vou apagar do lado do leão, entendeu? Então, uma coisa do Oriente Médio, que é uma coisa assim, o pessoal não pensou lá, é uma coisa assim que parece que não tem fim. Porque são dois povos, né? Dois povos que se preparam. O povo judeu que vinha do holocausto, quando entra em 48, recebe a guerra. Os palestinos é que dançam, porque todas as aldeias palestinas estão invadidas, sabe? E esse recuperar da Palestina dá até hoje. Como o Estado do Servador, que foi aprovado essa semana agora, que vem o Vaticano, eles podem ter algumas ações na Unesco, eles podem pedir para o Tribunal Penal Internacional de condenar alguns generais de Israel que se excederam, tal, não sei o quê. E ao mesmo tempo Israel vai lá onde e coloniza, bota mais 3 mil colonos e, enfim, é uma situação que cada vez alguém tem uma carta na manga, tá entendendo? Cada vez é um negócio complicado. Então, para quem acha que entende O Oriente Médio, tem que estudar muito de O Oriente Médio. Vai ter que estudar muito de O Oriente Médio, porque não é tão fácil assim. Não é assim, pá, pá, pá. Lá tem sunistas, tem xiítas, tem sionistas de direita, sionistas de esquerda, tem pacifistas, tem uma loucura, tem, né? Então, a tradução árabe, a primavera árabe, adora que vende, bom, né? É bom ouvir, mas no Egito, quando o cara já quer ser dono da Constituição Egípica, né? Na Tunísia, já a influência do pessoal que pratica a Sharia, que é a lei religiosa musulmana, quer que prevaleça sobre o direito natural. Quer dizer, há problemas, problemas por ano, por ano. Nisso também é o papel da mulher, né? O papel da mulher, o papel da criança. Existem uma série de problemas no Oriente Médio, mas que os outros historiadores clássicos dizem que acusam o holocausto. O holocausto mudou tanto, tanto a configuração mundial, que tudo isso daí, de alguma maneira, é um... Como se fala, são consequências. São consequências e consequências que o difícil... Agora, eu queria falar do Ister, pessoal, um pouquinho para vocês. Eu tinha falado no começo do curso que um historiador chamado Ian Creschall escreveu uma bibliografia, uma bibliografia, sobre a bibliografia, a mais completa de todos. Todo mundo concorda, todos os historiadores concordam. Tem 1.300 páginas. Não é pelo tamanho, é realmente pela pesquisa. Realmente o cara... O cara tem 60 anos, perdeu 20 e fazemos a pesquisa. Porque realmente é de um póligo, é de um... Você lê coisas assim que você não imagina. Fica ali algumas coisinhas assim, sobre isso, naquele sentido do mal, quer ver? Um primeiro, o holocausto. Aqui, uma coisa pequena, sobre isso aí que está falando bem ou mal. Fala-se, em 1929, Sigmund Freud, deu a público, com a urgência de um pressentimento, o mal-estar na civilização. Ele escreveu um livro em 1929, o mal-estar na civilização. E o pessoal disse que não foi um pressentimento do que tinha acontecido há poucos anos depois. Texto guia que inverte a concepção idealizante que suspendeu a marcha do Ocidente para a democracia. Freud se prendeu à cegueira da moral normativa que acompanha a democracia no tocante à realidade incurável da agressividade humana. Abre aspas. Ele fala assim, A efetividade do nazismo, suas consequências mesonhas e os danos duradouros que infringiram a cultura, é um aviso constante, que Kant havia postulado o exploit de verificado. Dois pontos. Se o mal radical, ok, se o mal radical é uma profissão perseverante, é uma coisa perseverante, uma coisa que acontece sempre, da espécie humana, que encontra amorada na fruição de toda força coesificante. A partir do momento que você conhece e fica alguém, correto ou não, você não gasta mais o ser humano, não é mais eu e tu, eu e coisa, eu e coisa, aí então realmente o mal vai embora. Você já perdeu um pouco essa vergonha de tratar você como outro gênio. Como fazia um ano que não se consiga mais gênio, você é coisa, tchau. E no nazismo a coisa, ela toma a cabeça impressionante, o amontoado de cortes dentro dos caminhões, aquilo já é coesificar a pessoa, está coesificando a pessoa, já não tem mais. Não, não tem mais, não tem o ser humano, a alma humana andar, aquilo acabou. Então aqui Freud fala isso daí, Freud, ele fala que Kant havia postulado, e Freud ele fala que o mal radical é uma profissão perseverante da espécie humana que encontra amorada na fruição de toda coisa, força coesificante. Caminhar com esse conhecimento, em um lúcido desencanto, esse que terá faltado à civilização. Ele se tornou a condição de uma vigilância vital para enfrentar os outros episódios futuros. E ao mesmo tempo, aqui na página 65, Teodoro Adorno, Teodoro Adorno fala o seguinte, aqui ele fala assim, depois de Auschwitz, correto? Depois de Auschwitz, a morte significa ter medo de qualquer coisa pior que a morte. Dá para pegar ou não? Vou falar de novo, vamos lá pessoal. Depois de Auschwitz, depois de tudo que aconteceu, a morte significa ter medo, a morte não é morrer, a morte é ter medo, correto? Não é desaparecer, é continuar existindo, a morte significa ter medo de qualquer coisa pior que a morte. Correto? Essa coisa, qualquer coisa pior que a morte, é um conceito bem, é bem, é loucura, é abstrato só de trato, entendeu? Como que você vai ver comigo a distração dessa frase aí? Mas é uma frase importante, porque medo, a morte já não é morrer, a morte é ter medo. Já começa a morte, já piora, você não pega a morte, mas quem está no campo de concentração, o que ele estava lutando para sair de lá, mas principalmente no centro da subvivência, subvivência individual, ele quer um sandejo. Então, se você imaginar que no campo de concentração pode ter tanto gente boa, com caráter bom, sabe, gente boa que ajuda a ver uma criança com a sua forma e pega o sandejo e dá, como tem gente que pode chegar e pegar o sandejo da criança e pôr, né? Vai dar subvivência humana, vai dar coer, essa coisa de bem mal. Então, quer dizer, em certas situações, isso é Pablo, lembra que a gente trabalha com o gato, com o gatinho de Pablo, você condiciona um gatinho e ele vai lá toda hora e faz o seu dinheiro. A maldade das forças da SS, a maldade dos alemães, era essa coisificação, era essa, sabe, essa ilusão, essa ilusão, vocês não vão morrer. E ao mesmo tempo era uma crueldade tremenda, tremenda crueldade que eles não estavam aqui, lavando a mão. como se estivesse fazendo, nós estamos fazendo o trabalho que o mundo inteiro quis fazer contra o gudeu, como contra o gudeu. Então, uma das características do nazismo é gente de uma formação pequena, assim, galinheiro, cara de sítio, quer acender apostos muito importantes. Não era intelectual, era cara, cara que estava tudo de verguinha, não sei o que. Ele se dedica tanto, tanto, tanto ao nazismo que ele sobe na hierarquia. Se você for ver Himmler, se você for esse cara, se você for esse cara, um aviador, são todos os caras assim com quebos, um carinho anônimo lá na cidadezinha dele, querendo fazer uma peça, correto? Himmler, um cara que cuidava de uma granja de galinha, tal, não sei o que. Quando ele passa com nazismo, eles são caras muito importantes na hierarquia. Então, a gente já pergunta assim, isso, ele só podia botar gente nula na hierarquia, porque ele queria comandar o negócio, está na carne. Se não, ele botaria a gente e ele toda hora em mim a mesa. O professor, o rabino, falou daquela frase, eu ajudei para a frase, seja rápido no poder, correto? Seja rápido no poder. Não é um conceito só para o país, é para todo mundo que chegou a dizer poder. É bom atidar uns e outros aqui no Brasil também, né? Nessa frase, eles vão mandar essa frase para outros e outros, porque, estão adorando. Na Venezuela também, dá uma adoração só, né? Se você puder. Só estou falando assim, quem entra no poder, realmente, ele está apto a ser corruptado, Está na carne. Corrupto total, né? Porque, o poder comum, o poder radical, o poder radical. Essa senhora, dona Rosimeira, que está agora sendo caçada aí por um ano, o pessoal deu o apelido nela de todos os caras que eram lá com barro no poiguinho, os bebês de Rosimeira. Os bebês de Rosimeira, são vários, são vários, cara, né? Mas aí vai aparecer o... É, senhor, o cara. Não sabia de nada. Como é que é? O Lula também vai dizer que não sabia de nada. O Lula também falou que não sabia de nada, foi uma apunhelada pelas cósmicas, 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 O Lula é um grande jovem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma pessoa, essa pessoa, ela era secretária do banco, não secretária do banco, secretária, secretariazinha, Alô, não sei o que, por cuidar da conta do Lula, no ABC, na Metalúrgica, foi ficando amigo, 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 puseram ela com um cargo onde ela pode, nomear gente, nas centrais, na Anabel, ou na Ana, na água, ela, pô, como uma pessoa dessa, alô, 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 parece brincadeira, mas a pessoa que não tem nação nenhuma, não se doa polícia, por ser amigo, dizem que era mais que amigo, aí a imprensa, a imprensa francesa, imprensa brasileira, não gosta de fazer fofoca, a americana é louca com fofoca, se eu ver que o presidente está transbrando lá, já sai do dia seguinte, a francesa e a brasileira, ficam meio de, não pode falar que ela foi a morte, e tal, não sei o que eu, porque é uma piada que alguém fala assim, jornalista, é aquele que separa o joio do trigo, e publica o joio, entendeu? Então, no Brasil, não, não tem que esconder, mas muita gente está falando que a tal da, da mocinha, e era, amiga do Lula, e é quando viajava, a dona Marisa não viajava, entendeu? Eu estou falando, pessoal, não sei o que eu estou falando, a gente pode se formar uma coisa, a gente está falando aqui, de outra coisa, a gente está falando, chamada ou build, e quando vai em uma posição, sai de baixo, é o mesmo conceito de guarda de esquina, numa ditadura, numa ditadura, o guarda de esquina, se sente o gás, pode fazer o que quiser, não precisamos ir longe, a roça, não precisamos ir longe, a roça também tem o poder de matar, e de salvar, mas tem isso igualmente, o tenente está lá com o pessoal, vamos matar esse cara, e aí a gente chata logo, e aí a gente chata logo, e aí a gente está no paralelo, não é com isso, exatamente, então, eu estou querendo dizer assim, então, essa coisa de Hitler, botar certas pessoas no poder, é ele propósito, é ele propósito, não é à toa, muitos dos maiores responsáveis, depois de Hitler, pelos terribles sofrimentos, e o pesar profundo dos anos anteriores, escaparam ao partido pleno, o suicídio de Hitler, sempre que disseram, era fácil, sempre se falou que era fácil, chegou lá e se matou, alguns dos seus principais acertos, seguiram o seu exemplo, Henrik Himmler, aquele terreno de Himmler, que aparece lá às vezes, a encarnação do terror policial, capturada pelos britânicos, usando o nome de Paulson, no uniforme de sargento da Wehrmacht, esmagou uma cápsula de tianeto, de potássio, num centro de interrogatório, próximo em 23 de maio, Robert Leio, o superante chefe de ceniza, da frente da Alemanha de Trabalho, vestido por soldados americanos, estrangulou-se no banheiro, de sua pele no emberto, preso por forças americanas, perto de uma cidade lá, Herman Krupp-Goring, o sucessor designado de Hitler, até a sua busca de admissão, nos últimos dias de trás, também se suicidou, na noite de 15 de outubro de 46, véspera de sua execução na força, depois de ter sido considerado culpado, em todas as acusações, inclusive de crimes contra a humanidade. quando a gente é aqui, crimes contra a humanidade, é aquele conceito do Rafael Lembrio, não sei se você se lembra, o Rafael Lembrio, que naquele, o primeiro saldo que eu dei pra vocês, de uma pessoa de um intelectual polonês, que vai atrás, para dar um nome para tudo isso aí, ele cria o nome genocídio, para começar a ter uma lei mundial, uma lei de direitos humanos no mundo inteiro, ninguém pode sair fazendo guerra, e ele vai jogar pra casa. Então, de alguma maneira, o que o Rafael Lembrio introduziu, no mundo todo, a violência da humanidade, faz parte da coisa de direitos humanos, dos tribunais penais, meu amigo, é a palavra. Como é que você leu aqueles artigos, do Crime Comunidade e do Crime Comunidade? Os dois artigos que você está colocando aqui, do Crime Comunidade e do Crime Comunidade. Foi Armstrong, foi o nome dela, é um livro chamado, o genocídio, genocídio, a retórica americana contra a guerra. A retórica americana, e é da Armstrong, não esquecia que o mesmo nome dela, e o Armando, como? Bom, Armstrong é o segundo nome, onde o genocídio, uma retórica, lá faz um balanço, que todos os americanos, sempre entraram atrasados nos menocídios. Na Armênia, na Segunda Guerra Mundial, quando se viu para destruir o... as linhas de trem, eles não destruíam, falam politicamente, não teriam relações, que se eles tivessem, se eles tivessem, eles estavam salvando vidas, não é isso? Não é isso? Não é o seu nome da Armando, Depois fala da Cambódia, depois fala dos africanos, e o Rosado, acredito que ele não é o Rosado. São cinco, seis genocídios que ela pega, e caracterizam muito bem que os detalhes, assim, uma coisa assim, e tal. E a Tagnoson, ela é conselheira da Hillary Clinton, ela é conselheira com a assuntos de risco, eu peguei só. Então, eu recomendo esse livro, é um livro classificável, é um livro assim, é onde Rafael Lent tem uma importância muito grande, porque ele é o primeiro homem do mundo a dar nome, vamos dar um nome pra ele. Então, aqui, quando eu falo da agressividade humana, da tradirida, esse pessoal, crimes contra a humanidade, pra fazer a palavra, é um caso, sabe, já de Lent. Aqui fala alguma coisa assim também, poucos daqueles, forçados a responder por suas ações, lá no... do amigo Nuremberg, sobre o regime livre, poucos demonstraram remorso ou confissão para não falar de culpa. Com raríssimas exceções, quando chamados a prestar conta, mostraram-se incapazes de reconhecer suas contribuições para o mergulio na barbárie doente da era nazista. Poucos reconheceram isso daí. Pouquíssimos reconheceram isso daí. Eles estavam realmente acreditando fiamente no Führer, no nazista principal. Falando na Fílis 116, o Führer vai levar a humanidade. Os judeus recebem, ao lado das identidades mentiras, distorções, desculpas, uma frequência que surgia, ao que parece um bloqueio psicológico, que os impedia de reconhecer a responsabilidade dos seus dados. Tratava-se de um auto-engano que espelhava o colapso total de seu sistema de valores, da demolição da imagem idealizada de Íster, a qual tinham se agarrado por tantos anos e que a tanto sustentável menos justificava a motivação dele. Durante anos, contentaram-se em ver seu poder, sua carreira, suas ambições e aspirações dependerem exclusivamente de Íster. Ele era o cara que dava a fé. Agora era lógico, no sentido desculpado, que sua situação difícil fosse atribuída somente ao que via como loucura dos crimes de Íster. De líder referenciado, cuja visão os nossos avanços seguidos com entusiasmo, Íster passava a ser o bode expiatório para esse cara, que caíra a confiança deles e o seduzir a cumprir de sua retórica para se tornar incômodos impotentes de seus planos válidos. Vai mostrando toda essa psicologia, toda essa loucura que o ser humano pode chegar. Tem também uma frase de um... Quando a Alemanha foi bombardeada no final da guerra, muitas cidades assim ficam totalmente destruídas, tal, não sei o quê. O preço a ser pago pelo povo alemão, sobretudo pelo enorme número de fichas de regime tênico da Alemanha, dentro da Alemanha, foi bombardeada. É incalculável. O preço material era imenso. Num artigo publicado pelo Times de Londres em 12 de novembro de 1945, depois da guerra, o editor judaico-britânico de esquerda Vitor Golanchi descreveu suas impressões em Düsseldorf. Düsseldorf para a cidade alemã que foi tremendamente bombardeada. Não sobrou a pedra. É provável que eu jamais esqueça a indizível a maldade que os nazistas foram culpados. Mas quando eu vejo os corpos inchados dos alemães e os esqueletos vivos nos estrais daqui e de outros lugares, eu penso neles não como alemães. Não penso neles como alemães que estão pagando um preço. Mas em homens e mulheres crianças. Tenho certeza que teriam os mesmos sentimentos que estivessem na Grécia ou na Polônia. Mas acontece que eu estou na Alemanha. E eu escrevo sobre o que eu vejo aqui. Correto? Quando a gente entra naquela coisa do mal, do bem e tal, não sei o que, não sei o que. De repente, povo alemão que apoiava isso. Mas também não tinha nada que ver mulheres e crianças morando em Lágeno. Então foi bombardeada de uma maneira. A cidade saiu do mapa. As igrejas saíram do mapa. Quando vieram os americanos, os russos. Está lá a raiva. Então eles realmente fizeram para arrasar. E aqui termina mais ou menos assim esse pedaço. Nunca na história tamanha ruína física e moral. Tem uma vacina que falava sobre ruína moral. Mas é difícil. Como comparar moral e física? Como há uma comparação física e moral? O físico é você ver a degradação física. A moral, você sabe que aquele cara é ruim. pode ser que ele apareça na ruim. Claro que está uma pessoa que é isso aí que é loucura. Nunca na história tamanha ruína física e moral foi associada ao nome de um único homem. Por isso que Hitler até hoje continua sendo um ícone, um tremendo ícone para esse mundo. que essa ruína tinha raiz de causas muito mais profundas do que os objetivos da sua vida. Esse homem ficou evidente. Ficou evidente, então. Que as profundezas da desumanidade nunca antes exploradas pelo regime nazista puderam contar com ampla cumplicidade em todos os tipos da sociedade alemã. Isso também ficou claro. Isso também todas as pessoas que eu convidei aqui para falar, que eu vi o Bande, outras pessoas que eu falaram dessa cumplicidade do resto do corpo. Não é que um sabia, três sabiam, o resto do orquestro. Mesmo as pessoas mais quietas sabiam que naquela fábrica estavam saindo o cheiro fumado de carinho humana. Quer dizer, sabia, mas talvez era para ficar quieto. Se for falar, também vai parar lá dentro. Correto? Então, havia um conhecimento social, havia um conhecimento público. Mas justifica-se que o nome de Hitler foi uma coisa para sempre, como o principal instigador do mais profundo colapso da civilização dos termos modernos. Ele é o cara responsável dos 50 milhões de mortos. A forma extrema de manto pessoal que um pouco que um demagogo cervejaria e um racista preconceituoso, um pretente salvador nacional, narcisista e megalomaníaco, foi obter e exercer numa terra moderna economicamente avançada, conhecida por seus filósofos e poetas, foi oficialmente absolutamente decisiva no terreno simbolário dos eventos daqueles pacíficos dos 12 anos. Quer dizer, uma pessoa só com um tremendo carisma, tremenda liderança do mal, por isso que o pessoal fala que ele não é o símbolo do mal, ele é o mal. Ele é uma pessoa voluntária. Então, como que essa pessoa conseguiu fazer a cabeça de centenas de milhares de cidadãos alemães, cultos, iluministas, gostando de arte, gostando de teatro, gostando de cinema, valer, música, uma sociedade da época avançadíssima, mais avançada que os Estados Unidos, mais avançada que... uma coisa avançadíssima. Talvez quem chegasse perto era Áustria, Viena, que também era um centro, Freud, também era um centro rico assim de... da cultura, da cultura da época. Então, o pessoal fala assim, isso é o principal, como que um povo desse pode embarcar numa aventura de um cara que era bebo de cervejaria, um cara simples, não era um cara debuscado, o cara é um centro. Alguém falou aqui, a Frivo Levy diz o seguinte, o holocausto, se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Tem muita gente que fala que não, que o fato histórico repetido de novo é crítico, não existe, sabe, é uma representação. Frivo Levy foi um químico preso na Guerra Mundial, autor de quase cinco livros, que morreu, que se matou, que se matou, ele faz uma análise fantástica no livro dele e ele fala assim, é isso, é o homem? Um dos livros que ele fala assim, é isso, o homem? O que quer dizer esse homem? Então, ele vai falando de como os alemães conseguiam reduzir o ser humano a nada. Eles conseguem. Aquele negócio que a gente viu aqui, carregando pedra e depois voltando, e depois pegando pedra e voltando, aquilo lá é uma coisificação, é como se fosse uma máquina, vai lá e leva, para desmoralizar a pessoa. a pessoa está na segunda, se a pessoa é um pouco mais forte, na segunda, ele já quer morrer. E aquilo lá que eu falei da morte, a morte é o medo de ter uma morte, correto? A morte é uma consequência. Então, fala, termina assim, do próprio. Íser foi o principal autor de uma guerra que deixou mais de 50 milhões de mortos, e muitos outros milhões aumentando seus entes perdidos e tentando refazer suas vidas destruídas. Íser foi o principal inspiração de um genocídio como o mundo jamais havia visto, a ser considerado nos tempos futuros, com razão, num episódio definidor do século XX. Eu digo o século XX e mais o século XXI. O movimento século XXI, 11 de setembro, Antigua, África, Combo, parece que não está diminuindo, parece que a coisa está continuando. Irã, tentando ter a bomba tona, o que é que pode ter, daqui para frente, situações aí meio mais tensas do que a gente esteja vivendo agora. Está falando que é definido do século XX. No fim, o Reich, o Rogan, cuja glória ele buscava, jazia destruído seus restos, seriam divididos entre as potências que foi óbvias. O arco inimigo dos alemães bolchevistas, que são os russos, os russos que fizeram a revolução socialista, ocupou a capital do Reich e dominou mais da metade da Europa. Correto? Não soube leste europeu. Até o povo alemão, cuja sobrevivência ele dizia que era a própria reação da luta política, revelaram que o nome é tanto dispensável para ele. O povo alemão, que o ditador estava disposto a ver condenado ao lado dele, não fosse capaz de sobreviver até um íter. Está falando bem dos alemães. Mas, para além do concerto de vidas e lares destruídos em cidades e lugares destruídos, a marca moral abrasadora da era íter permaneceu. Aos poucos, no entanto, uma nova sociedade firmada no tempo, felizmente com valores novos, emergeria das ruínas antiga, pois, em seu vendaval de discussão, o regime de íter demonstraram, também de uma forma conclusiva, a falência total das ambições hiper-nacionalistas e de potência mundial racista. A velha Alemanha foi-se com isso. A Alemanha que produziu, produzir a dor, que servia o futuro, via o futuro com sua visão, e que o servira tão prontamente com o partilhar de seus números, teve também o partilhar de Mendes. Enfim, o povo alemão, apesar de Hitler, continuou, supeou ou não, essa marca, essa marca de culpa deles, não é uma marca que termina a questão já. Atualmente, na Alemanha, no programa de televisão, já há muito tempo, a Alemanha, os Alemanhas, fazem meia-culpa. Nézio... Como que a Alemanha, hoje, vê essa questão? Então, a Alemanha, desde o começo da guerra, quando começaram a policiar as primeiras informações, eles passaram por uma crise muito grande que é a questão da Alemanha. O negócio de vizinho, aquele vizinho pode ter sido da SS, aquele vizinho não foi, sabe aquela coisa de... Desconfiança. Desconfiança, reconfiguração. E depois, houve um acordo de Israel e a Alemanha, a Alemanha tem que pagar uma indemnização. Por isso. Por esse modelo. Então, também, aí, então, com o tabolo, metade de Israel não queria, é dinheiro sujo, dinheiro nazista, não quer. Outra metade queria, porque se ela é sobreviver, precisa de dinheiro, pagar aluguel, etc, etc, etc. Então, isso teve um plebiscito, até as pessoas que pegavam na rua, em 1948, 1987, e pegar porra, se você vai pegar dinheiro dos Alemães, vai abrir, né? Então, foi mais uma imposição americana, russa, do que exatamente? foi mais uma imposição de Israel, que estava sem dinheiro, estava livre no real sem dinheiro, ele fez contato, ele fez contato, e conseguiu uma grande régua do Deus, em alemão. Isso fez com que uma parte do povo alemão, também ficasse, sabe, se você for, nós vamos pagar para ele, e nós, e nós, sem casa. Fizou um golo, primeiro ministro, que era, peculhão, primeiro ministro da Alemanha, Radehnauer, Radehnauer, uma pessoa íntegra, uma pessoa legal, tal, teve esses problemas, depois, hoje, a Alemanha é a potência europeia, correto ou não? Quer dizer, eles sempre estão, eles sempre têm aquela agressividade, aquela coisa tal, eles caem, pegam, viram a guerra mundial, segunda guerra mundial, se é que, esperamos que na guerra mundial, eles não partimos, mas eles são o principal motor, tal, então, do que sobrou na guerra mundial, surgiu uma nova Alemanha, e do que sobrou para o povo judeu, apesar de ter perdido dois seres, do que sobrou para a população, mulher europeu, fiz dois dados de Israel, fiz dois, uma nova Alemanha, e os dois se dão muito bem em relação ao povo judeu, a loucura é essa, a loucura é essa, ainda bem, a Alemanha, depois a sua votação, agora, a participação da política, na ONU, a Alemanha ia votar, a favor de Israel, depois tomou uma prenda, dos europeus lá, então, ela resolveu a abstenção, tá, ficar quieta, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a política, às vezes, não dá a resposta, que a humanidade, que o humanismo, que ele der, que ele der, só que quem confia muito na política, na democracia, vamos dizer, vou botar, que meu voto, então vai fazer com que a sociedade muda? Vai ficar esperando, vai ficar esperando, vai ficar esperando, porque, por exemplo, o governo de Israel, que é de direita, o Likud, Benjamin Netanyahu, ele só é eleito com 30%, ou 27%, só tem 27%, mas os partidos pequenos, religiosos, que tem dois representantes, três representantes, tudo, ultranacionalistas, tudo, colonos, colonos, eles dão maioria por cara, está entendendo como é esse negócio de democracia? É um partido pequeno, apoiado por outros pequenos, então tem gente que irmos modificar, sabe, por exemplo, teve na semana passada, o Likud, que é o partido de direita, que estava no poder, ele fez a primária, para saber quais os 20, 30 candidatos, que vão aparecer na lista, para o pessoal votar, só 50 candidatos, mas ele pode, né, e aí, quem foram os primeiros 20, 30, porque o Likud, de alguma maneira, é um partido de direita, mas é um partido, direita civilizado, dava para conversar, dava para compor, dava para fazer, a partir dos colonos, na Fisordânia, os colonos só apodem, distribuem os direitos, os direitos, inclusive, eles pegam a área de, é para matar, antes, então, o Benelton, ele, 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 Ele não quer dois estados, ele quer um estado só, que caiu um ano e os outros obedeçam. Isso, o futuro pode se tornar uma parte aí. O governo não é, sabe, mandando um estado. É uma situação que vai pegar fogo, eu tenho certeza que vai pegar fogo, não se resolve e tal. Mas o que eu queria falar é o seguinte, pessoal, tudo isso é, essa coisa de isso, é de... Qual o legado disso? Qual o... O que que isso deixou a humanidade? Uma resistência à máquina burocrática, né? Com ágeis, com dirigentes de trens, com alemãs. O que que ele deixou? O que ele deixou? Não deixou nada. Não deixou nada. O que ele deixou foi, talvez, uma lição de um cara. Um pode fazer a diferença. Quando a gente fala isso aí de uma sociedade de massa, sociedade globalizante, pensar num, tem que entender? Muita gente fala o seguinte, se tivesse televisão na época, ele não teria eleito primeiro-ministro. Às vezes, não mostra a pessoa. Mostra aquele louco com a bigodinha, fazendo aquele gesto. Eu já recebi aí, eu já recebi. Talvez isso também. Ele conquistou através do rádio. E aqueles jornais de cinema, sabe os jornais de 37 filmes? Cine-jornais. Tem muita gente que é no cinema pra acompanhar a guerra, pra conhecer os cine-jornais. E, por exemplo, quando é no cinema, no seu trabalho, você menciona que tem, assim, um cineasta judeu, que o Hitler viu com o Goebbels e ficou maravilhado e quem deu contratado, foi? Exatamente. O Goebbels foi o nome desse cinema. O Goebbels estava lá em um dos grandes cineastas alemães, porque a Alemanha estava fazendo filmes espantais. Sim, sim, sim. O Goebbels era judeu envolvido, né? É. Muitos judeus envolvidos na indústria de cinema. Aí, o Goebbels sacou que o Goebbels era um grande judeu de cinema e tentou falar com ele, ó, tipo assim, nós sabemos que você é judeu. Aí, Paulo, nós queremos ignorar esse fato, né? Não é. Ó, nós sabemos que a gente pode esconder isso aí. Quer dizer, se tiver necessidade, a gente esconde o quadro, tá bom? Ele faz o meu vizinho, faz o trem, vai embora. É, isso. Exatamente. A gente pode até fazer a circuncisão de novo. Voltar, não é como era antes. Você não quer ficar, o cara, na calada da noite, pegou o trem, tchau, isso funcionou, né? Freud, a mesma coisa. Einstein, a mesma coisa. Então, né? Várias, 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 várias. Assim, pessoas famosas, não incríveis. As suas áreas tiveram que ficar em casa. Aí, é, atualmente, um fato junto dos Estados Unidos. Agora, não esquecer os detalhes também, que quando a Alemanha é perdedora, os americanos, os russos, eles ficam atrás dos caras e inventaram as bombas alemães. Os cientistas alemães. O cientista alemão também não é desprezar, jogar a bola. Olha aquela coisa lá. O cara, né? Vamos deixar o Mauro bem do lado? Sequestra o cientista, porra. Traz o cientista, paga dólares pra eles, bota os laboratórios também. Dá um laboratório de física e a gente trabalha. E outros, realmente, físicos alemães, que participaram do cheiro da Alemanha, que foram cooptados, correto? Pra trabalhar dentro dos Estados Unidos na fabricação de... Aqui é fácil, enfim. Pessoal, tudo isso aí que eu queria falar, faz parte também, faz parte daquela coisa de um conceito maior. A gente não está aqui só pra discutir um pedaço da história. A gente está discutindo o que nem o Gabino falou na semana passada. Que a coisa vai fundo. Vai lá no primeiro tempo, no segundo tempo, no terceiro tempo... Do jeito que ele falou, parece que as coisas vão continuar. E estão continuando. Eu me lembro, há alguns meses atrás, quando foram os primeiros cinco filhos mortos na... Hoje já está na... 40 mil, né? 40 mil, 40 mil. Pessoal, cresce assim... E alguém falou, é doente do outro. Foi aquele doutor Henrique, né? Que ele falou... Ele mesmo botou o milagre em cheque, né? Ele falou, eu sou médico. Esse negócio de milagre, que a criança está doente e fica boa, pode ser... Tanto ser um milagre, como pode ser um avanço da ciência. A gente descobriu... Subiu um antídoto, tal, 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 e salvou a criança daquele negócio. Então, essa... Essa... Essa linha, assim... Essa linha que separa a religião... Da ciência... E no holocausto, não dá para passar ele, não. Não dá para falar assim. Não existe Deus na jogada. Ou falar, existe só Deus na jogada. Não dá para falar. Porque a gente entra muito na característica da história de Isaac. O de Allan... O de Allan, que você conhece... Ele fala assim... Tudo na vida, né? É um pedaço do senhor. Tudo na vida é a questão de história de Isaac. Por exemplo, eu... Quando era pequeno, gostava de contar piada para a minha tropa. Então, eu já fui considerado humorista. Ele já foi alçando as pessoas do humorista. Se eu tivesse nascido índio apache... Eu estava estrepado. Porque eles não riem, os índio apache. Nem o morro, nem o morro. É tudo... Então, ele estava estrepado. Ele falou... É tudo questão de história de Isaac. Basta pegar o avião errado, pronto. Eu estava vendo isso. Então, a composição... Ele falou... Basta pegar o avião errado, tchau, pessoal. Então, se você pegar o história de Isaac... Por sinal, aquela doze arma que ele também fala... Aquele que o outro Wagner me dá vontade de invadir a Polônia. É boa... Essa é isso aí. Essa é a beleza. Mas, é. Essa é a história de azar. A gente viu aqui com... Com aquele sobrevivente Julio Wagner. Ele teve muita sorte, pessoal. Ou que nem fiz a nossa amiga. E depois foi foi destinado. É, porque ele teve muita sorte. Ele falou sobre situações... E no fim a gente volta a um diário. É sólido e azar. Teve um cara que teve menos sorte do julho do grado e morreu. Alô, caiu de escada, se matou, não sei o que, estava no seu dia. A gente também não pode falar bem e mal, sorte e azar, porque a gente vai entrar num corredor de semiológica. Corredor de semiológica, branco e preso. Minha vida é um jogo, né? É, branco e preso, azar e sorte. Sabe, se você fizer um corredor, só, você vai, entendeu? Entre o branco e preso tem outras coisas. Entre só e de azar e talvez tenha outras coisas. Não sei, não sei. Você não pode fazer um corredor de semiológica e falar que é assim. Ah, se não é assim, aquele jogador é ruim, não é bom. Sabe, é assim. Então a gente vai ter uma análise um pouco, sabe, um pouco fraca da situação do mundo. Se a gente fizer uma coisa só, isso ou aquilo, aquilo ou isso, isso ou aquilo. Mas na verdade também tem um jogo, tem só e sem azar. É naquele filme Match Point, que a bolinha bate na rede, né, bate na rede e, né, fica aí desse lado e o cara ganha. Fica aí desse lado e quem ganha, né, é esse daí. E está todo um discurso da bolinha. Você vê na abertura do filme, você vê que a bolinha fica parada no filme, né. O Diáno, só queria abrir um parênteses aí, pessoal, é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente inteligente, que mexe com canários, com músicas fantásticas, com cenários, com ideias fantásticas, mexe com humor e tal. E eu estou pretendendo dar um curso sobre ele no segundo semestre de 2013. Vamos ver. Se o mundo não acabar, tá? Segundo o calendário Maia, né? Segundo o calendário Maia, dá pra acabar o mundo. Segundo o calendário Maia, a tendência é terminar, então, a gente pode seguir hoje. Pessoal, então, o que eu fico terminando o curso, assim, dando uma chave aí, falando que esse curso que eu não me propôs, eu realmente falei que não é um curso, são dez reflexões. E a gente refletiu em cinema, a gente refletiu em psicologia, a gente refletiu no mundo índice, refletiu no mundo rabínico, como o rabino vê essas coisas e tal. Porque uma coisa que o rabino também falou, que eu fiquei meio assim, é o seguinte, os rabinos, eles ficam muito tristes quando comemoram a destruição do primeiro tempo, que é lá na casa do chapéu no primeiro tempo, é lá na, sei lá, a ser, sei lá, né? Eles ficam mais tristes comemorando a destruição do primeiro tempo do que com o holocausto. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Israel, quando chega a uma determinada data, que é dia do holocausto, sofre uma tênis e o mundo paga. Sai do carro, sai do carro, paga até dois minutos. Você vê a cidade inteira, os rabinos não, eles continuam andando. Eles continuam andando, como se estivessem fazendo essas coisas. Eles não vêem no holocausto uma tragédia que foi. Eles vêem uma tragédia no primeiro e no segundo tempo, porque é uma coisa religiosa. Tá entendendo? Aqui eles não têm muito... Isso é muito louco. Isso é muito louco. Então, aqui tem um... Tem um do Charlie? É basicamente é isso, senhor. O inferno não é mais uma crença religiosa. Não é um inferno, sabe? Nenhum delírio de imaginação. Porém, algo tão real quanto as casas, as pedras, as árvores que nos rodeiam. Correto? Então, o inferno é uma coisa real. Pessoal, eu trouxe pra vocês um livro que fala sobre isso daí. Porque é um livro... É um manuscrito que foi achado no gueto de Varsóvia, uma pessoa desesperada, escrevendo uma carta pra Deus, falando pra Deus. Certo? Esse é um presente que eu vou dar pra vocês no final do ano, pessoal. É... Eu falo, não é um presente de grego, é um presente de judeu. É... 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 Olha, por favor... Vamos lá Eu estou com a ferramenta. É isso que eu não sou legal. Eu também não remédio. Alissa. Alissa. Alissa fala ali. Alissa fala ali. O pessoal tem que saber. Aqui vai ter um sorteio agora também. Pessoal. Ah, é. Esse livro sobre o livro do professor Silvio Urbano, ele prometeu esse livro. Esse livro é só ligar pra ele. Ele é bom. Eu mandei e meia. Tudo bem. Como eu tinha treino esses livros, eu vou deixar o telefone dele também aí. Pra ser grupo. Pode deixar um cheque aí. Pessoal, alguém pode fazer um pinhetinho com o nome de cada um aí ou não? Não vale dar porrada sem chorar se não ganhar o livro. Já ganhava um pequenininho, tá? Não, já fez um pequenininho. Também? Ele só foi ali, né? Ele só foi ali, né? Ele só foi um homem. A moça ganhou. Você ganhou o livro? Não, não foi eu. Ela só ganhou o livro no livro. Não ganhou o livro. Pessoal, se alguém puder dar os nomes aí, um chapéuzinho, algum... Com boca. São quatro. São quatro. Quem faz? Quem faz? Quem faz? Quem faz? Quem faz? Quem faz? É, cada um faz o seu nome. É, cada um faz o seu nome. Viu? Vocês confiram. Pode botar aqui, ó. Doninha, doninha. Sua ajuda. É, de boa, né? Cualquier gente de repente dá... Nem de então de então de novo Hope. Tchau. Obrigada. 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 Aliás, eu queria terminar esse curso, pessoal, falando que esse curso aqui é basicamente o Zangui, mais ou menos, a diretriz pedagógica do Museu do Holocausto em Jerusalém. Eles têm formatores e professores. Agora, como sempre a Dilma aprovou uma lei, Dilma é a nossa presidente, ela aprovou uma lei falando de estudos holocaustos em alguns lugares, no Rio de Janeiro, no Paraná, na obrigação dos estudos holocaustos, como é o obrigado dos estudos holocaustos na Alemanha, na Inglaterra, na Catarina, mas como a situação no Oriente Médio está mais para lá do que para cá, então vai pisar problemas assim, no sentido, porque que os judeus podem, sabe, ser estudado o seu holocausto e o povo palestino ainda não tem o seu lar. Cada vez mais essa dicotomia vai pisar e vai pisar de uma maneira explosiva, que o número de árabes na Europa é muito grande, em Paris é muito grande, com mesquitas, na Inglaterra é muito grande, comunidade de sexo tem medo de ficar na rua, um garoto tem medo de andar com aquelas pá, pode ser feira, não sei o que, enfim, o pessoal fala, o Brasil que é o país, o grande país é o Brasil, se árabes, se judeus convivem bem, na 25 de março, na Inglaterra, só faltava começar a jogar um vestido na cabeça do outro, né, mas enfim, então, ainda bem que estou aqui, né, mas tem alguma maneira exata do que tem, hospital Albert Einstein, hospital 5 de maneira, os médicos estão meio velhos que trabalham lá, trabalham aqui, etc, etc, enfim, Enfim, sorteio, são quatro livros, sabe, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho, acho que o telefone, ó, telefone, telefone do Silvio Bande, é ele que arruma os livros, pessoal, pode ligar com ele, ele não trabalha na banho, quem não ganha o livro, liga com ele e fala assim, ó, o professor, eu sou aluno do professor Darcy, eu estou comendo o livro, etc, etc, e se não mandar, aí nós vamos mandar um, um comboio, um fichado, clássico na sua porta, ele vai entregar na obra, ó, pessoal, não estou com, chacoalhado, chacoalhado, eu não tenho muita experiência nisso aí, pessoalmente, O pepend奏 é, Gabriel, eu não tenho muita experiência nisso aí, rapaz, pai, pô, galera, foi um apps recrutem pela humana na obra, eu não tenhoše, eu não tenho Curso That's no Sortegi, Só três podem ficar. Três podem ficar. Se quiser jogar, pode. Quem se vê Braiton? Eu! Ah, dá pra ser! Eu saí, eu saí, eu saí, eu saí, eu saí, eu saí da bala, que ele subiu me atender e caí no metrô. Você caiu no metrô? Cai, levei um som de segurança, todo mundo, torpecei no pé de uma moça, me leva minha amarela, né? Eu subi o botão. Eu tava usando rápido e prometido pelo amor. Eu subi uma mensação que ganhou um livro. Olha! Obrigada! É o Altar Guilherme, né? Altar Guilherme. Cheguei, né? Chegou e ainda achou. Pessoal, vamos lá. Peraí! 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 Saudita! Peraí! 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 Glaucio! Glaucio! Peraí! 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 Como chama ali? Holocausto? Pessoal, é só ligar para esse nome, o Silvio Bando, aqui quem fala é o professor Davi, é sobre o livro Holocausto. Ele arruma na hora e ele ajuda a dar um desígio. Ok, pessoal. Pessoal, então assim é isso, olha, como eu comecei com... O seu marido não veio, né? Não veio. Você perguntei? Peguei. Peguei. Então, pessoal, como eu comecei o curso, terminando o curso, esse curso se segue dentro dessa linha pedagógica do Museu do Holocausto, que é ensinar o Holocausto. Muita gente conhece a primeira guerra mundial, conhece a primeira guerra não, conhece história, sabe? Mas não conhece os detalhes do judaísmo, os detalhes da... sabe? Inclusive o Benítez falou que semana passada me deu vontade, mas conheceu o povo judaísmo. Eu falei, vai lá no Correcife, vai comer comida judaísmo. É um bom começo, né? Comida judaísmo. Professor, no Centro de Cultura... Comida judaísmo. Pode ser um filme de 26, agora, às 12 da noite, que se chama Shua, que é um depoimento do... ... 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 para fazer museu do holocausto, ter o dia do holocausto, crianças nas escolas estudam assuntos, viajam para a Polônia, viajam para... Foi toda uma concepção, concepção para não se esquecer isso daí. Esse Instituto Vladimir Jovem trouxe esse Instituto de Museu do Jovem para ensinar para o conhecedor como também preservar a memória. Ok? Principalmente nesses últimos anos da ditadura militar, onde teve centenas de colos não identificados, jogadas em bala comum, e o pior, as famílias não enterradas. E o crime continua sendo praticado, não é o senhor? Cristiano, perfeitamente. O crime de doutora continua sendo praticado no Brasil. As prisões hiperdotadas, pessoas que vivem entre as que entram com uma prisão dessas, saem do mal, saem a fim de matar e tal. É mal constituído para crianças e valorizadas. Agora o próprio PT que está no poder, um atrás do outro, falando, nossa, nós temos prisões. O Ministro da Justiça acabou de falar. A última coisa que eu queria é ter referência numa prisão brasileira. Pô, Ministro da Justiça falando nisso, é bandeira, né? É bandeira. Por que é bandeira? Porque o Brasil já está sendo condenado, e alguns organismos internacionais, pelo seu sistema prisional. Correto? Não. Não é que eles estão falando porque eles acordaram naquele dia da Ronda. Estão tomando pressão. O Brasil está tomando pressão de vários lugares, e se não mexer nos direitos humanos, vai ser obrigado a não receber certas coisas, vai ser excluído de certos organismos internacionais. a trancão, que são os direitos humanos. E esse curso que eu dei, de alguma maneira, essas dez aulas, essas dez reflexões sobre isso. O local faz parte disso, faz parte do direito humano. Não vamos precisar só pensar em um local. Pensa no Zé Ninguém, sabe, um nordestino, que por acaso colgou uma farinha, e que está enfiado nessa hora, nesse instante, no meio de oito bandidões numa prisão qualquer no Brasil, e é obrigado por você se der e matar um guarda, que está devendo não sei o quê. Há uma situação bem, bem forte. Então, quando a gente fala de genocídio, é no plural. Genocídio, né? Matando é de um ser genocídio. Matando é de uma crise, matando é de um corpo. Mas eu gostaria que vocês, também, abstraíssem o genocídio individual. Sabe, o assassinato, o vizinho, a porrada, o cara que bate em criança, correto? O cara que bate em cachorro, a mulher que apanha todos os dias com o mesmo marido. Isso também é genocídio. Eu queria ampliar um pouco esse conceito de genocídio, apesar do genocídio ser uma coisa específica. A mulher que apanha... A mulher que apanha... Sei lá, mulher que apanha... Como é a Maria? A mulher que apanha é da peia, não sei lá. Está tudo tudo bem, mas a peia, pô, isso é bem coisa paulista. Pessoal, a mulher que apanha de vários maios... Apenha o mesmo marido, não é? Ela pode apanhar duas variações. Ela pode variar, tá? Há uma variação. Pessoal, então é isso. Qualquer coisa eu vou deixar no meu telefone, no meu celular, no meu... D é D, né? E aí vocês podem realmente me inscrever. Eu não tenho Facebook, mas eu respondo o carro que eu quero. Cristina é um tradutão que eu te peço e sempre pedindo opiniões. Não é, Cris? É, eu enche o saco da noite. Não enche o saco. O pessoal fala que é dúvida, qualquer coisa e tal. Pode mandar bala aí, não sei o quê. Porque a gente... Da gente em casamento, a gente... Da gente em troca. Muito obrigado a vocês. E, ó, boa sorte na vida pra todo mundo. E até ano que vem, né? Já quero que venha, se eu quiser. Eu não vou dar o local pra você, né? Tá no local. Eu não vou dar nada, mas eu falo. Eu não vou dar nada... Eu não vou dar nada... Eu não vou dar nada para o local. Ok? Olha aí, olha aí.